Você vai escrever ou está escrevendo no seu TCC sobre literatura fantástica? Você está fazendo um projeto para a seleção de programa de mestrado sobre literatura fantástica? Mas nos dois casos, está bem enrolado, está bem perdido de como é que você faz isso? Então, esse vídeo é para você. E aí, tudo fantástico com você? Se você já acompanha os vídeos aqui do canal Fantástico Cursos, sabe que eu sempre digo que o Fantástico Cursos é para quem quer escrever literatura fantástica, para quem pesquisa literatura fantástica e para quem quer usar o fantástico em sala de aula. E atendendo os vários pedidos, tem muitos pedidos sobre isso, sobre como é que eu faço para escrever um TCC de literatura fantástica. Minha graduação está chegando ao fim, eu quero pesquisar fantasia, horror, ficção científica, weird, gótico e tudo mais, mas como é que eu faço, não sei como é que eu começo essas questões. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você, para te oferecer uma solução nesse caso. Principalmente porque é o seguinte, gente, quando a gente está começando a escrever, se você não teve experiência de escrever artigos acadêmicos durante a sua faculdade, durante a sua graduação, você vai sentir um pouco de dificuldade para poder escrever seu TCC. A partir da própria ideia, será que a minha ideia é acadêmica? Vamos dizer assim, né? Será que a minha ideia rende um TCC? Será que eu escrevi sobre essa obra? Será que essa obra rende um TCC? Será que o meu orientador, minha orientadora vai aceitar uma pesquisa sobre isso? E depois, o que eu vou falar? Porque tem aquela questão, você tem um objetivo, show, mas qual é a tua hipótese? E aí, qual é a diferença de objetivo geral, objetivo específico, a hipótese e tudo mais? E a partir daí, como é que eu faço para desenvolver esse texto? E as fontes teóricas? Sim, porque quando a gente escreve um TCC de literatura fantástica, qual é a abordagem que você vai dar? Porque tem várias abordagens, tem várias perspectivas da literatura fantástica para você contemplar. Independente se você vai escrever fantasia ou ficção científica e suas diferentes expressões, né? Então, por conta dessas razões mesmo, é de que, observando essas dificuldades, que também estão os meus alunos, gente, já que há 20 anos eu venho falando essas questões, é que o Fantastic Cursos criou uma solução, mais uma solução, para quem está no mundo do fantástico e quer fazer seu TCC, ou quer fazer seu projeto de seleção para o mestrado, já que os dois textos têm a mesma estrutura. Então, está começando aqui, o Fantastic Cursos vai lançar o curso TCC Fantástico. O TCC Fantástico é voltado para você que quer escrever seu TCC, ou seja, seu trabalho de conclusão de curso com obras de literatura fantástica, ou quer fazer seu processo, projeto de seleção de mestrado nesse campo, ok? Como é que isso vai funcionar? O Fantastic Cursos, eu vou fazer o seguinte, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas no dia 28 de maio, eu vou fazer uma Masterclass, vou entregar o conteúdo todo ao vivo, das 8 da manhã até as 17 horas, eu vou dar uma Masterclass, vou dar uma aula para cobrir todos os aspectos do jogo do TCC de literatura fantástica, desde a ideia inicial, eu estou sem ideia para escrever, também é para você, desde a ideia inicial até o final, lá nas benditas referências da ABNT, das normas da ABNT que tanto fazem você suar, né? Ou seja, de ponta a ponta vai ser o aulão ministrado no sábado, dia 28 de maio, para você, ok? E aí, depois disso, depois dessa aula, essa aula vai ficar, depois disso, essa aula vai ficar disponível para você, a partir do dia 6 de junho, e essa mesma aula vai ser dividida em microaulas, para você poder assistir cada parte, dar pause, voltar, anotar as questões, né? Dentro do curso TCC Fantástico, ou seja, como é que vai ser o TCC Fantástico? Primeiro, eu vou entregar o conteúdo no dia 28 de maio, isso é um sábado, das 8 da manhã, às 5 da tarde, e aí, depois disso, no dia 6 de junho, esse mesmo conteúdo, editado, dividido em vários vídeos, vai estar dentro do módulo, dos módulos do TCC Fantástico. Além, é claro, além de conteúdos extras, de conteúdo para você poder baixar, consultar, e sempre, para você consultar nos momentos de dúvida, tá? Então, fim do convite, porque até mesmo para eu poder contemplar as diferentes dúvidas que vão aparecer na própria aula que eu vou dar no dia 28 de maio, esse curso só vai ter 99 vagas disponíveis. E por que 99 vagas disponíveis? Porque eu estou vendo ainda, se eu vou fazer no YouTube do Fantástico Cursos, ou no Google Meet, né? E o Google Meet tem uma limitação de 100 pessoas e tal, ou seja, comigo, é eu mais 99. Ou seja, só tem 99 vagas para você que quer participar, ou conhece alguém que quer escrever TCC, ou projeto de mestrado de literatura fantástica, que está na dúvida, está perdido, está naquela angústia, toda vez que para para ver um filme, vem aquela pessoa na cabeça assim, pô, meu TCC, o que eu vou fazer? Então, calma, dia 28 de maio vai estar disponível. Caso você esteja assistindo essa aula depois de 28 de maio, então, olha aqui embaixo no link da descrição desse vídeo, que aí você já vai ter acesso ao curso TCC Fantástico. Show? Então, clica no link que está aqui embaixo para você conhecer a proposta do TCC Fantástico, já garanta a sua vaga para essa aula de 28 de maio, ok? Que aí depois, quando as pessoas entrarem, eu vou mandar mensagem para elas para dizer quando é que vai ser essa, quando você vai ser no Meet, vai ser no YouTube, no YouTube, obviamente, vai ser no modo, vai ser no modo privado, no modo não listado, apenas para as pessoas inscritas. Então, fio com o convite, não fico com dúvidas, porque eu sei que você quer um TCC, você não quer passar por essa angústia de chegar numa banca de seleção e a banca apontar vários problemas no seu trabalho de TCC. Por vezes, você está numa instituição cujo orientador ou orientadora não manja direito, não manja especificamente de literatura fantástica, e você fica meio inseguro sobre o quanto aquele profissional, aquele docente, sabe realmente que pode te ajudar, tá? Então, é para esses casos todos aí, é que o TCC Fantástico, é para você, tá? Se você também quer a lei da orientação que você tem com o seu professor, sua professora na faculdade, você também tem o conteúdo do curso, então fica a dica para você poder entrar no TCC Fantástico. Show? Olha aqui embaixo o link, conheça a proposta e já garanta a sua vaga, porque são apenas 99 alunos, e obviamente, com o meu lançamento de curso, o novo curso do Fantástico Cursos, tem uma condição especial para você, porque eu sei muito bem que normalmente você que está na faculdade, você está sempre na pendura, você não tem dinheiro, então confere que essa promoção é para você, para esse curso que está sendo lançado. Show? Beleza? Espero ver você no TCC Fantástico e a gente se vê no próximo vídeo. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.